Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Angela Marimble e quero convidar você a vir participar das nossas aulas de Tema Ambientologia, que é uma ciência que estuda a educação ambiental junto com a educação teológica e todas as teologias da educação teológica, sistemática, a escatologia, enfim, mais a missiologia. Então essas ciências se ajuntam e formam para nós uma composição ideal para a gente discutir os assuntos contemporâneos, que tanto pode ser a questão de gênero, porque a Bíblia discute isso, a educação teológica, a questão do meio ambiente, o desflorestamento, o desmatamento, as barragens que se rompem, o extrativismo, enfim, todos esses temas estão dentro da educação teológica, dentro dos estudos bíblicos temáticos e nós queremos trazer isso para esse momento contemporâneo da igreja cristã e aplicar esses ensinos na missiologia, no campo missionário. Eu aguardo você, muito obrigada! Tchau!